E aí galera, eu sou o Rick Seger e eu estou com mais um vídeo E dessa vez eu estou aqui trazendo de novo, mais uma vez Minecraft, só que dessa vez é um minigame diferente É o que? Vocês pediram muitos comentários para eu trazer E o que eu estou trazendo é, é só vocês reconhecerem o lobby aqui Egg Wars, exatamente Então quem acertou parabéns E vai ser muito legal porque Egg Wars é um minigame super legal Eu vou explicar quando eu entrar na partida Então é isso, sem enrolação, fiquem com o vídeo Galera, eu entrei aqui numa partida, eu entrei num mapa que chama Space E enquanto isso eu vou explicar como que funciona Deixa eu entrar aqui num chame azul Beleza, como que funciona? Olha que da hora o mapa, mano Aqui é uma nave, tipo uma nave, ônibus do Placial Ali de ET, ali o Sol, ali é um cometa Mano, muito da hora, esses planetas aqui, muito louco E tipo, em cada ilha tem ainda socorro, planetas do socorro Então como funciona ali, tá vendo aquele ovo de Ender Dragon? Se tiver aquele ovo ali, a gente pode morrer infinitas vezes que a gente vai renascer Mas se destruírem o ovo, a gente não vai renascer mais E tem esses negócios aqui que vão dropar ferro, vão dropar minérios pra gente Esse aqui no caso, como é bloco de ferro, vai dropar ferros pra gente E aí a gente tá level 1 aqui, a gente pode atualizar ele pro level 2 E quanto mais a gente atualizar, mais rápido ele vai dropar ferro pra gente Tem o de ouro e o de diamante Claro, né, que o de diamante é o melhor Porque, é, diamante é o minério mais alhoso, né E, claro que vai ser o melhor Com ele a gente pode trocar itens melhores com village E a gente tem que pegar esses itens aqui, esses minérios E trocar com village por outros, né Por outros, então, beleza, eu já tenho uma estratégia muito louca, mano Muito louca Com o vermelho tem um time... Preciso de mais louco Olha lá, o cara já tá dando uma protegida pra o cara não chegar pelado E invadir nossa ilha e destruir nosso ovo, né Porque tem gente que faz isso, né, e dá certo Beleza? Eu vou pegar aqui uns blocos que eu quero já destruir o ovo do vermelho Porque o vermelho tem 4 pessoas e 4 pessoas é muito riscado Então eles já vão pro meio Porque só, né, quando a gente nasce só tem ferro Não tem ouro nem diamante Eu acho Ouro deve ter Diamante não tenho Aparece que... Acho que ouro tem É, ouro tem E aí a gente tem que atualizar pra pegar itens melhores Ali, ó, no caso de diamante, ó Vocês tão vendo que não se tá dropando nada E a gente tem que ir lá no meio Porque lá no meio tem os geradores funcionando E a gente tem que pegar lá no meio os geradores, né Eles vão fazer isso agora Pra consertar esse aqui e começar a dropar diamante Enquanto isso, eu vou morrer aqui, né Nossa, mano, quase que eu morri Beleza, tô falando demais E eu não tô fazendo ação aqui Não tô fazendo o que eu deveria Vamos trabalhar Beleza, ó, ali na terra eu sei que tem um gerador de diamante E aqui tem de ouro Mas isso não importa Porque eu quero invadir o vermelho Pra destruir o ovo E eles morrerem e perderem Beleza, meu time é o azul, né, mano Sempre olhando no tab e vendo se não tem ninguém invadindo Beleza Já consertaram o nosso gerador de diamante Por isso que ele cara ali tá esperando Beleza, vai, vamos lá, vamos lá Eu vou invadir e vou destruir aquele ovo do vermelho Porque o vermelho é o time mais perigoso Porque é por causa do número de pessoa, né De gente Número de gente E beleza, vamos lá Tomara que a gente tenha que chegar rápido É tipo Skywars Muito da hora É Skywars Praticamente Deveria ser Sky Egg Wars Não, mentira Tô inventando demais o nome Tô muito feio Beleza, vamos lá Vem no ovo do verde, ó E apareceu um xizinho E a cara morri Como assim, mano O bloco bugou, mano Vocês viram que foi totalmente bug do bloco Tudo bem Voltei mais rápido pra base Beleza Catei aqui os perros Catei, né Detalhe Caraca Vamos lá O verde já foi eliminado da partida Meu Deus Já mataram todo mundo do time dele lá Assim, tá ótimo Mas um pouquinho assim Aí agora que eu faço coisa Aqui, ó Calculo Nossa, mano Eu só calculi isso Um pack e uma picareta certinho Nossa Beleza Sobe Ai, caraca Sobe aqui, mano Caramba Caramba Mano, eu vou tentar tirar o ovo deles Antes que eles coloquem Obsidian Porque quando colocar obsidian Vai ser bem mais difícil de quebrar o ovo Deles E Aqui Beleza Eu vou tentar ser discreta, né Tipo Não sei Like a Detetive, não 007 Sei lá Espião Isso Like a espião Cara, subindo aqui Mano Tem um vidro Que tá me atrapalhando Ai, caraca Olha o lag Caramba Ah, não, mano Que isso Ah, mano Mancada Morri sozinho Mano Segunda vez que eu moro Uma foi por causa de lag Agora foi por causa que Lag, né, mano Lag não Burrice Caraca Vai, beleza Vamos conseguir aqui Consegui Beleza Bom, os caras já tá Coisando Eu vou tentar fazer Miss Wimps Mano, eu tô muito burro Eu sou muito burro, mano Não é possível Aqui Picareta Picareta é ótimo Beleza Devolve Bloco também é ótimo Cara, sabe Assim Ó, talvez eles fizeram Esse buraco Que eles vão colocar Obsidian Já colocaram Obsidian Desse lado E coloca a picareta Aqui no No hotbar Beleza Mano, eu tô comendo Os caras invadir A gente tá Não ver E a gente morrer E perder, sabe A partida Mano É por... Não, mano Eu vou matar O amarelo É o mais fraco Da gente Porque tem duas pessoas Por enquanto, né Porque vai que eles se equipam Ficam com ferro E com o quadro de diamante E mata nós E a gente mora E a gente perde Beleza Vamos lá Caraca Cuidado pra não cair Nesse negócio E fazer caquinha Que nem eu fiz A outra vez Ali Isso Isso Assim Assim, ó Tomara que ninguém me veja Like 007 Ninja Opa, mano Galera Tô invadindo Vou quebrar o ovo Vou quebrar o ovo Cadê o ovo? Quebrei o ovo Agora sim Agora Se os caras Foram tentar me matar Já era, mano Os caras Não, já era Vermelho tá praticamente Eliminado, galera Empurra Empurra o cara pra fora Matei um Esse cara já foi eliminado Nossa, galera Caraca Encer Caraca Nossa, achei que eu tinha feito cagada Nossa, mano O time mais sorte Eliminado Nossa, mano Somido Cara, salvei o meu time Agora eu vou Descriar o ovo Do amarelo O amarelo sumiu, né Evaporou Nossa Ele tá lá do outro lado Eu vou invadir o amarelo Tô nem Olha, mano Você se liga Essa estratégia, ó Tô nem aí, mano Eu tô tão confiante Que eu vou conseguir, ó Que, olha Ó, ó Só observa Só observa O cara do vermelho ali Vai invadir nossa ilha Com certeza Vou colocar um Ih, eu sou burro demais Galera Quebrei os blocos Tem que eu tenho que pular Ah Pulei Quebra aqui Só pra dar uma dificultada O cara do meu time Tá indo invadir ali O amarelo Ah, mano Mas o amarelo foi esperto Por quê? Porque eles colocaram Bedrock Beleza Vamos dar uma roubada Uma roubada Vamos roubar aqui uns Gimas Opa, valeu Mano Que porcaria Eles taparam tudo Eles taparam tudo, mano Que droga Beleza, galera Então Vai ser um pouquinho Mais difícil De invadir o amarelo Mas Não, não, não Eu vou com uma Picareta de diamante lá Olha o cara do vermelho aqui Ó, que abusado Que abusado Help 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 Ali, ó Ali Não, beleza Vai Beleza Vou pegar mais um Só pra pegar Picareta Picareta Bom, mano Se a gente ganhar Vai ser uma das partidas Que eu consegui Que eu já joguei Que foram mais rápidas Beleza Que demora muito Vocês não tem noção Mano Fiz caquinha Porque eu tenho que pegar ouro Mano Os caras do amarelo Tá vindo aqui Destruindo nosso ovo Mano Mata ele Matei Caraca, mano O cara matou Tudo bem Caramba, mano Tá muito perigoso Tá level 1 ainda Por isso que eu lardo Será que eu consigo fazer Uma estratégia aqui, mano Mano Vai logo Diamante Diamante demora muito, mano Demora muito Não vou atualizar Pra level 2 Por quê? Porque eu estou confiante De que eu invadir ele Dez lá Sem eles verem Tá saindo um cara do amarelo Pra ir pra nossa ilha Com certeza Mano Certeza Ó Aquele cara ali foi junto Também Beleza Eu não vou nem Coisar Porque eu estou confiante Vocês sabem, né? Quando o cara está confiante Vai dar certo Mentira Vai, mano Tudo bem Quando eu for Eu vou quebrar Os negocinho Pra Sabe, né? Assim Nossa, mano Quebra que nem no criativo Cara Quebra que nem no criativo Que beleza Uh Vamos quebrar o do amarelo Aqui, eu acho Mano, vai ser Vai ser Vai ser Quebraram Ah, não Quebraram, não Eliminou um cara Do vermelho Beleza Vamos quebrar o amarelo Vamos focar o amarelo É Go yellow Yellow Cadê? Ai Yellow Ai, caraca Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai amarelo Que eu escrevi Não, é tudo bem Vai, vai, vai Vem, vem Os caras estão Um está Protegendo Um está Tirando o foco do outro Vai matar Ele vai tirir Ele vai tirir o ovo Vai tirir o ovo Como assim, galera? O cara Ele tem o que? Kinoak B aqui na mão? Não tem como ele vai Ah, tem sim Tem sim Haha Tem sim como ele lá Espera aí Os caras estão vivos? Estão Eles estão vivos lá Mano, o que que eu tomei na cara? Mano, eu tomei um tapa Que eu voei na lua, mano Foi que pá Caraca, mano Eu tô feliz que eu já eliminei o vermelho Mas agora Eu acho que vocês entenderam Mais ou menos como funciona Porque eu também não sou professor, né? Pra explicar Eu sou mais Sou mais espião Ninja Beleza, galera? Mano, se a gente ganhar, mano Eu vou ficar muito feliz Porque vai ser rápido E se vocês quiserem Que eu traga com A Carol Mais esse minigame Que eu Adoro Adoro Esse minigame Mano, eu fui sem diamante Não começa uma jeca, mesmo Já sei Eu fui sem diamante Porque eu tava com uma estratégia De atrapalhar o cara Tipo, dar uns tapos assim nele No ar Assim, pra ele Beleza? Vão lá, vão lá, vão lá Peguei aqui Os onze diamantes Peguei até mais que necessário Os caras estão ali Com medo Mano Go, 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 go Yellow Tô nem aí, mano Não sei se... Não, mano, mano, mano Vem, vem, vem que você morre Vem que você morre Seu VIP 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 Batei Batei o VIP Mano, mas esse aqui não tem como É dois VIP É o amarelo e VIP Esse cara Todo VIP, mano Todo VIP Tô preocupado Aí, o cara do amarelo Tá vindo aqui, mano Muito jag Sorte que eu quebrei Esse negócio aqui Vai, vai, vamos, vamos Let it go Vai, 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 vai Vai atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Mano, demora muito Uma picareta de diamante Também tô muito perto, né, mano Sabendo que tem Uma picareta de diamante Que custa Dez ouros Eu vou fazer o quê? Vou pegar mais cara, né, mano Mano, olha lá, mano Muito mais fácil Mais ágil Mais simples Simples Problema que vai demorar mais Pra quebrar Mas tudo bem Beleza Eu vou Eu vou o quê? Comprar picareta aqui Eu vou Vou Ah, mano Eu vou com picareta de ferro mesmo Tô nem aí, ó Pra você Pra você também Mano Vai dar ruim, sabe por quê? Ah, mano Eu sou muito esperto, cara Eu paguei a de ferro Ah, mas eu também não vou parar nem aí Eu não vou parar Não, não, não Mostra Eu sei que dá pra quebrar Com a picareta de ferro Por quê? Porque o meu primo Eu tava jogando com o meu primo E ele descobriu que dá pra quebrar Com a picareta de ferro Mano Só se liga na estratégia, mano Estrategia aqui, ó Derrubando Ah, mano Mano Me matei, cara Que burrice Ah, não, mano Eu vou lá pra atormentar Ah, atormentar Ah, ainda bem que eu dropei Uma picareta Nossa, mano Ô, cara Essa picareta aqui me ajudou Nossa, mano Olha os caras aqui, ó Olha os caras aqui, mano Olha os caras aqui Violência Olha a violência Eles tão chegando Aqui Aqui, ó Vou comprar armadurona aqui Isso 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 Mano Os caras Eles tão agendando Eles tão agendando Pegar Pegar nossa espadona aqui, né Olha o cara Fiz perto Ele foi atacar De madeira não, mano Sim Quando a gente tá no desespero Sempre tá ruim Você sabe, né Beleza? Sim Sim Mano Vai ter Ó, agora vai ser Skyward O cara quer Skyward Vai ser Skyward O cara não sabia O cara vai pular e vai morrer Mas tudo bem Mano Vai lá Vai lá Ai que droga Esqueci Eu não posso conseguir aqui Beleza? Aqui eu posso Aqui eu posso Mano Vai ter uma treta muito louca E alguém vai sair morto Óbvio, né Tudo bem Caraca, mano Eu vi um cara que nem um Míssel Assim Do meu lado Beleza Beleza Olha Olha o cara, mano Se ele não tivesse me visto Era GG Caraca, mano Tá perigoso Sabe, né Ai meu Deus O cara sumiu Talvez que ele esteja no shift Mas tudo bem Bora Filho da mãe Ah, matei o cara Se ferrou o bicho Nossa, mano Toma na cara Seu bobo Mano E cadê o outro cara do meu time? Ah, morreu Ah, mano Sei lá Mas Eu sei que deu certo Ai Mataram Destruí o amarelo Mataram o cara Destruí o amarelo O cara destruí o amarelo Provavelmente foi com a minha picareta Porque a picareta é bala, né Nossa, mano É muito boa a picareta Caraca Ah, não Mano Ah, mano Mano Cadê o outro cara? É... A gente tem que achar esse cara Então, galera Quando a gente achar ele Eu volto Galera Eu achei o último cara Eu achei o cara sobrevivente Eu achei ele Ele está na ilha Mano Não, mano Agora vai ter uma treta Vai ter uma treta Ele está na ilha verde Nem deu pra ver Essa ponte aqui Beleza, mano Agora vai ter Ah, matou o cara Nossa, mano Não, mano Eita, pig Olha o lag ali O poder do lag, mano O poder do lag, cara O cara está recuando Ah, não, mano Beleza Mano Ele vai ver Pelado contra Full couro Ah, não Full ferro Uou Mano Já tomei na cara Também, mano 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 Então, galera Eu vou ajeitar essa parte do vídeo Pra não ficar tão chato E... Eu vou falar rapidão Beleza? Vamos lá Vamos lá Ah, não Vou falar rapidão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, mano, agora o cara tá ferrado. Agora o cara, mano, se ele não me mata de flecha, eu mato ele. Assim, assim. Beleza. Eu preciso de mais umas mil flechas, sabe? Pra mais uns mil diamantes. E, dizendo, vou pegar mais dois pra fazer a espada. E aí eu vou voltar. E aí daqui a pouco eu vou pegar mais alguns. E vou aproveitar e pegar o olho pra fazer arco e flechas. Beleza? Vamos lá. Agora a estratégia vai ser nossa, mano. Agora a gente vai acabar com ele. A gente vai acabar com o time dele e agora ele vai perder. Definitivamente. Não demora muito, mano. Beleza, galera. Então, agora que eu vou... Ai, caraca. Quase que eu caí de novo, mano. Quando eu tô forte... Eu quase caio. Beleza, mano. O cara até fez um sinalzinho. Time, time, time. Mano. Mano. Só sente a pressão, seu porcaria. E agora? E agora? Olha pra mim, ó. Lixo. Mentira. Vamos voltar. Vamos voltar que tá perigoso. Mano, eu vou tomar um tiro. Eu vou morrer. Tô sentindo, cara. Olha aí. Olha a flecha dele chegando aqui do lado. Mano. O cara tá muito apelão. Ele já deve ter... Ele deve ter matado o notch. Ele deve ter matado o notch. Beleza. Eu vou... E tomara que eu não tome flecha. Mas se eu tomar flecha, eu vou ficar muito bravo. Pum! Cheguei. Beleza, galera? Então, agora sim, nós vamos tentar já. A estratégia. Beleza. Chegando aqui, mano. Ah, mano. Agora a brincadeira dele vai acabar, mano. Vai acabar a brincadeira dele. Tô, né? Agora vai acabar. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Cadê o... Ah, tá. Verdade. Tá aqui o negócio. Pra que eu tô pegando diamante mesmo? Pra quê? Vai adiantar nada. Não tem villager aqui? Beleza, mano. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, mano. Eu tapei e eu não peguei picareta. Tô esperto. Mas tudo bem. Não precisa de picareta mesmo. Beleza. Ali, mano. Cadê ele? Ah, é pronto. Beleza. Eu vou chegar assim, mano. Não quero cair, então eu vou fazer essa bairra. Ele tá subindo, ele tá com medo. Tá sentindo a pressão. E porque tem um cara ali em cima também, né? Uu. Já toma, seu bobo. Já toma. Yes. Uu. Agora, mano. A estradeia já deu certo. Caraca, mano. Derrubei ele certinho. Mano, aquela... Mano, flecha do mal, mano. Flecha do mal, mano. Que dro... Aí, galera. Ganhamos, mano. Ganhamos. 100 pontos, cara. GG, 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 mano. Aí, mano. Ganhou um ponto por dar GG, cara. Caraca. Hacks. O cara falou que não é Hacks, mano. Quanto que a gente morreu. Mano, acertei uma flecha linda nele. Caraca, mano. Uu. Botei palma aqui, mano. Sensacional. Galera, então foi isso o vídeo. Eu adiantei bastante porque tinha que pegar minério. A parte de minério é meio chatinha de ver. Por isso que eu adiantei. E eu tentei fazer um monte de estratégia e... Cê sabe, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, ó. Clique aí no Gostei, galera. Porque vai ajudar muito. Muito mesmo, galera. E vocês pediram muito. Se vocês quiserem, eu trago com a minha irmã. Aê. Mais um like. Beleza, então, galera. Dê um like no vídeo. Se inscreve no canal. Divulga o canal pra todo mundo. Compartilha o vídeo que vai ajudar muito. Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.